Primeiro, parabenizar a deputada Janira pela iniciativa de trazer à casa e dialogar com os profissionais da aviação demitidos. Mesmo sendo uma pauta nacional, deputada Janira, é sim a Assembleia um espaço que deve ser ocupado e de defesa do trabalhador. Pode contar comigo e com diversos outros deputados da casa, parabéns pela iniciativa. Sobre os auditores fiscais, presidente, eu já tinha conversado aqui com o líder do governo, que por coincidência ainda bem é um auditor fiscal e que sempre faz aqui uma defesa dos auditores, mas é importante dizer que o secretário Renato Vilhena não vem recebendo o sindicato. Insistentemente convocado, insistentemente pedido e não recebe. Então, é importante o mesmo governo que aqui anunciado foi o que mais fez concurso, tem que também ter o princípio da democracia de saber ouvir. Então, é importante que o governo que faz concurso, faça o concurso e que valorize esse profissional. Porque muitos desses jovens, e são jovens os auditores, que são sempre lembrados na hora da arrecadação, não são lembrados na hora da valorização profissional. Então, que o líder do governo, que tem esse reconhecimento, faça mediação e exija do secretário de Fazenda que receba o sindicato por uma pauta que é justa. Mais do que o reconhecimento, tem que haver um encaminhamento para que o sindicato seja recebido pelo governo. Obrigado, presidente.